Eu queria que você falasse um pouquinho de como nasceu a ideia e de como ela foi transpassada também pelos caminhos do discípulo. Sim, exatamente. Então, na verdade, o livro nasceu para colocarmos em palavras, num formato de livro, a base das palestras que eu dava com a minha mãe, e nós falávamos nas palestras justamente como foi a superação da perda de meu pai, nós fizemos um trabalho no teatro juntas, como a arte nos ajudou a superar essa perda, que foi perdas e ganhos, e com isso também falávamos sobre nossa filosofia de vida, sobre a maturidade, sobre nossa maneira de encarar a vida e a nossa relação tão linda. Então, começamos com essa ideia de falar sobre esse processo, quando a minha mãe pegou a covid e partiu. Então, o livro que começou para falar inicialmente de uma perda, acabou sendo perpassado por uma outra perda inesperada de minha mãe, então eu fiquei com a tarefa, com a incumbência, de alguma forma, consegui traduzir em palavras todo esse processo da superação da morte de minha mãe. Claro, passando pela dor, passando pela solidão, passando pela saudade, passando por todo o processo natural da perda. Claro que a gente não fala só sobre perda. Sim. Falar sobre morte, na minha concepção, é valorizar a vida. Sim, sim. Então, essa é a intenção. É, através de um depoimento, falar como é importante valorizarmos a vida com uma chance de crescimento, de autoconhecimento e de transformação em todos os sentidos. Em perdas e ganhos da Lia Lux, que você brilhantemente fez a adaptação, transpondo para aquela realidade de 2007, em que você escreveu e dirigiu. Sim. Há um plano seu de vir a retomada do espetáculo, não é? Então, eu, por conta do livro, eu revi todo o processo do espetáculo e foi muito forte, como ele nos ajudou. Sim. E nessa perda, ele novamente me ajudou. Então, reacendeu em mim a vontade de trazer para o palmo esse texto, porque estamos vivendo um momento de perda coletiva. Sim, sim. Então, da mesma maneira que as palavras da Lia me ajudaram muito a passar por isso, eu acho que pode ajudar a outras pessoas. E valorizando a linguagem teatral, que foi um trabalho realizando juntas, eu tenho imagens de minha mãe em cena, tenho imagens dela fazendo homenagem a meu pai, que eu acho que seria uma belíssima homenagem aos dois e a própria Lia Luth, de valorizar e trazer a cena novamente às suas partes. É, e a palavra e o teatro ajudando nessa atriz da superação, né? Exatamente. A palavra e o teatro ajudam a ouvir. Tá bom. Muito grato. Tendo que agradecer. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.